Agora são 7 horas e 28 minutos, espaço aberto para o Instituto Vladimir Herzog. Até bem pouco tempo atrás, a autoimagem do Brasil era de uma democracia racial. Um país que se orgulhava de não ter leis segregacionistas, de ter ídolos negros, de ter convívio social aberto a todos. Será que essa autoimagem não ignora o racismo velado no dia a dia? Será que leva em conta os inúmeros casos de racismo declarado em vários ambientes sociais? O que a percepção de que não somos um país racista tem a ver com a experiência do autoritarismo no regime militar? A luta dos negros brasileiros contra a discriminação racial por direitos políticos e por justiça social não se iniciou durante o regime militar. Trata-se de uma luta que remota os tempos da escravidão e que conheceu múltiplas formas de ação e consciência. Fugas individuais e coletivas, organização de quilombos, revoltas, irmandades religiosas, ex-escravos que se tornaram defensores jurídicos de escravos e libertos ou militantes da causa abolicionista. Entretanto, como o racismo brasileiro sempre evitou se transformar em segregação legal, como nos Estados Unidos ou na África do Sul, a discriminação por aqui sempre foi mais difícil de ser captada e criminalizada. O golpe militar estancou esse processo mudando os rumos da vida política e social do Brasil. O adensamento da consciência negra durante o regime militar, bem como a conexão da questão social com a questão racial, foram ganhos históricos importantes na luta contra o racismo e pela democratização efetiva da sociedade brasileira. Houve também conquistas simbólicas desde então, como a criação do Dia da Consciência Negra, que está celebrada hoje, 20 de novembro, trata-se de uma data que propõe uma reflexão sobre o racismo e sobre a igualdade racial, aproveitando da antiga efeméride que comemorava o Dia de Zumbi, o líder da Revolta do Quilombo de Palmares no século XVII. Vamos conversar sobre este assunto. Nosso convidado é o Matheus Gato, sociólogo. Olá, Matheus. Bom dia. Bom dia. Bom, nós temos inclusive no Instituto Vladimir Herzog o Memórias, o portal Memórias da Ditadura, inclusive que trata sobre a resistência do movimento negro às violações cometidas durante o período militar. Matheus, eu gostaria que você falasse dessa participação dos negros e negras nessa luta contra a ditadura. Bom, bom dia a todos. Bom, muito importante a questão porque não é do conhecimento comum toda a movimentação negra que houve durante o período da ditadura. Mas, de uma certa forma, esse movimento negro moderno, o movimento que criou o 20 de novembro, que criou essa data da consciência negra, ele emergiu durante ainda o período da ditadura como um movimento que for. Opa, acho que a gente teve um probleminha aí, Matheus. Alô, Matheus, acho que caiu a ligação. É, realmente foi interrompida essa nossa conversa aqui com o Matheus, infelizmente. A gente vai tentar essa conexão novamente com o Matheus Gato, que é sociólogo, falando da luta dos negros, das negras contra o regime militar brasileiro. Hoje é importante falar sobre isso, hoje é o dia da consciência negra, feriado em São Paulo, em algumas cidades do Brasil. E a gente vai ter um programa hoje, Jornal Brasil Atual, especial, justamente por conta dessa data. Vamos ver se a gente consegue aqui a conexão com o Matheus. Agora sim, olá, Matheus, na linha. Olá. Caiu a ligação, Matheus. É isso aí, ao vivo, no rádio e na TVT. Bom, vamos lá, continuando, Matheus, você está falando que é muito importante, né? Falar sobre essa resistência na ditadura. Isso, porque durante a ditadura os dados sobre cor-raça foram praticamente censurados. Então, é durante a ditadura que a pergunta sobre cor e raça é retirada do censo. Então, o ideário de que o Brasil era uma democracia racial, embora ele seja anterior à ditadura, ele cresceu durante as ditaduras sem qualquer dado sobre desigualdade racial. Então, isso é uma coisa muito importante. E também, durante a ditadura militar, todos os principais pesquisadores que lidavam com a questão racial, então, por exemplo, pesquisadores como Floresta Fernandes, como Otaviani, como o futuro presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, eles sofrem processos de exílio. Então, de uma certa maneira, há um silenciamento também do debate acadêmico sobre a questão racial durante a ditadura militar. Então, é durante a ditadura militar que, de uma certa maneira, se forma essa espécie de pacto civil de que o Brasil não precisa falar claramente sobre o preconceito racial, sobre o racismo, de que o Brasil se consolida mesmo como uma democracia racial. Outro elemento importante de como a ditadura contribuiu para esse ideário tem a ver também com a... que a ditadura militar que o Brasil aumenta a sua presença na África ali, durante os governos Geisel, sobretudo. Então, a ideia de que o Brasil é harmônico, a ideia de que o Brasil é uma democracia racial, é muito importante para os negócios e para a expansão, digamos assim, das pretensões do regime militar na África. Então, é uma série de coisas que conectam um pouco a importância, a relevância da ditadura para a construção desse imaginário enganoso. Exato. Agora, diante de tantos retrocessos que a gente está vivendo hoje na área dos direitos humanos, como é que você vê a importância desse 20 de novembro, hoje, 2019, nesse governo Bolsonaro? Isso. A importância do 20 de novembro em 2019, para mim, ela tem muito a ver com a crítica à naturalização da violência. Eu acho que as duas primeiras décadas desse século XX foram décadas importantes de avanço dos movimentos negros e do debate racial, mas que ficou concentrado no debate sobre educação. Então, é o avanço das afirmativas, o avanço da presença negra na universidade. Mas tudo que a gente teve de avanço nesse processo foi de retrocesso no que tange, por exemplo, às questões ligadas à segurança pública e ao genocídio da população negra. Ontem mesmo, a gente teve a cena lamentável no Congresso Nacional de um deputado do PSL que destruiu uma obra de arte que criticava o genocídio da juventude negra no Congresso. Então, eu acho que muito da importância do 20 de novembro, hoje, em 2019, ele tem a ver com esse despertar para a não naturalização da violência e do problema da violência policial. Eu acho que um dos principais retrocessos que a gente tem em relação, e nesse contexto, nesse contexto do governo Bolsonaro, e de governos estaduais bastante problemáticos, a gente teve no Rio de Janeiro aquela cena escandalosa do governador Witzel comemorando a morte de uma pessoa em plena ponte, Rio e Niterói. Eu acho que a importância do 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, a gente trata, às vezes, como o dia de zumbi, mas é um dia da consciência negra como uma consciência que deve oferecer esse acesso à reflexão a todos, é a gente pensar o quanto a violência está naturalizada no Brasil, e sobretudo a violência contra a população negra. Eu acho que isso, para mim, é, digamos assim, a marca de um 20 de novembro de 2019. Perfeito. Bom, essa questão que você levantou agora, inclusive, Matheus, sobre essa placa, sobre esse quadro que foi destruído pelo deputado Coronel Tadeu, do PSL, aqui de São Paulo, foi rechaçado por diversos parlamentares. A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco, novamente, até com bastante profundidade com outros entrevistados também, Matheus. E eu queria que você também falasse sobre uma questão, que, inclusive, o capitão Augusto, do PL de São Paulo, deputado, ele disse o seguinte, que o cartaz insultava a polícia militar e ajudava a difamar e a denegrir, está aí um véu, olha, denegrir as instituições do Brasil. Eu queria que você falasse sobre esse denegrir. Para quem está acompanhando pelo YouTube da TVT e da rádio, está vendo aí esse deputado destruindo esse quadro da exposição sobre a consciência negra, enfim, lá no Congresso? Denegrir significa deixar negro, né? O que mostra como, no nosso senso comum, a ideia de negra já está construída nesse polo negativo. Essa atitude foi uma atitude absolutamente absurda, é uma atitude de censura artística, de censura a uma obra de arte, de censura a um protesto social. Nessa semana ainda, a gente teve aquela imagem que veio do litoral paulista de dois policiais jogando um adolescente negro num córrego. Eu fico me perguntando qual seria a postura desses deputados e dessas pessoas se o quadro fosse, ao invés daquele quadro que era uma criança com uma bandeira do Brasil, e um policial, se o quadro fosse, na verdade, o retrato do que é dois policiais fardados jogando uma criança negra num córrego. A minha pergunta é, o que eles fariam com esse quadro? Porque essa é uma das imagens mais recorrentes que a gente tem no Brasil. Não só esse tipo de violência policial, porque no quadro era um jovem negro algemado, como essa imagem que a gente teve ao vivo, gravada para todo o Brasil, de dois policiais simplesmente jogando um corpo negro num córrego. Eu tive até vontade de ligar para o artista para falar assim, não, substitui aquela obra lá, coloca então, não um tiro, mas coloca a imagem de dois policiais jogando uma criança negra num córrego, e eu quero ver o que esses deputados têm para dizer sobre o que isso significa em termos de manchar ou sujar a honra da polícia no Brasil. Eu acho que é mais uma tentativa de silenciar esse debate hiperimportante para a concretização da democracia brasileira. Exato. E isso aí aconteceu lá em São Vicente, no Dic do Cafeta. Exatamente. Exatamente. Está certo, Matheus. Olha, a gente agradece toda a sua reflexão nesse Dia Nacional da Consciência Negra, e a gente te agradece. Um forte abraço para você. Muito obrigado pela oportunidade de debater esse assunto tão relevante com os ouvintes. Um grande abraço, Matheus. Falamos aqui com o Matheus Gatto, ele é sociólogo, ele falou aqui em nome do Instituto Vladimir Herzog.